Não me mostres Como se viesses do fundo de um sonho Não me abras, assim o teu mundo Teu lado solar só dura um segundo Não é por ele que te quero amar Embora seja ele que me esteja a enganar Toda alma tem uma face negra Nem eu, nem tu fugimos da regra Tiremos a expressão do dramatismo Por ser pra ti eu uso o eufemismo Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-me o teu lado lunar Desvenda-me o teu lado mausão O tonel secreto com a loja de ondas A arca escondida debaixo do chão Com poeira de sonhos e ruínas de amores Eu hei de te amar por esse lado escuro Com lados felizes eu já não me iludo Se resistir à treva é um amor seguro Há prova de bala, há prova de tudo Toda alma tem uma face negra Nem eu, nem tu fugimos da regra Tiremos a expressão do dramatismo Por ser pra ti eu uso o eufemismo Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-lhe o teu lado lunar Mostra-lhe o teu lado lunar Mostra-lhe o meu avesso do atual Conhecê-lo é tudo o que eu consigo Para poder gostar mais dessas vozes E ilumina-se até o teu sorriso Não é por ela que te quero amar Embora seja ela que me vai enganar Se mostras agora o teu lado lunar Mesmo no ar escuro Eu não vou reclamar Toda alma tem uma face negra Nem eu, nem tu fugimos da regra Tiremos a expressão do dramatismo Por ser pra ti eu uso o eufemismo Já temos-lhe apenas o lado lunar Mostra-lhe o teu lado lunar Mostra-lhe o teu lado lunar Mostra-lhe o, mostra-lhe o teu lado lunar 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 Amém.